Hoje o vídeo é pra você que curte animes, pois hoje eu trago uma lista dos maiores sucessos de animes que já passaram pelo Brasil, nos anos 70, 80, 90 e 2000. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou citar apenas alguns, mas a lista completa vai estar na descrição. O primeiro anime que lembro de ter assistido foi Zillion, que foi exibido aqui no Brasil no final dos anos 80. O anime foi criado inicialmente para divulgar jogos e brinquedos da época e teve apenas 31 episódios e um especial de 50 minutos. Já nos anos 90, a febre dos animes teve início com o grande sucesso de Cavaleiros do Zodíaco, que foi criado por Mazami Kuramada e exibido pela nossa querida Rede Manchete. Sem dúvidas, Cavaleiros do Zodíaco marcou a infância de muita gente. Com a febre dos Cavaleiros do Zodíaco, tivemos o prazer de conhecer Shurato, Samurai Warriors, Sailor Moon, Super Campeões e o anime que eu mais amo, Yu Yu Hakusho. Outros canais também exibiram animes inesquecíveis, como Dragon Ball Z na Band, Samurai X e Dragon Ball GT na Globo, Pokémon Zorro na Record e Fly e Guerreiras Mágicas no SBT. A lista completa dos animes vai estar na descrição, espero muito que vocês gostem. Peço que vocês não esqueçam de deixar o like no vídeo e a sua inscrição, que ajuda muito na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. Agora pessoal, eu vou nessa, fiquem com o meu abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho